Alô, alô senhoras e senhores, coluna na área e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês uma parada muito maneira que eu descobri que é sobre como conectar o seu DualShock 4, o controle do OPS4 no seu Android para você poder jogar jogos de Android que requerem um pouco mais de precisão dos comandos eu testei em jogos do estilo de corrida, como o Real Racing 3 e o Asphalt 8, se não me engano pelo que eu pesquisei, todos os jogos da Gameloft são bem suscetíveis a aceitar os controles wireless tipo o DualShock 4, assim como eles aceitavam o DualShock 3 e o controle do Xbox 360 por que eu coloquei aqui os dois para vocês verem? porque antes você podia utilizar esses dois controles para você jogar no seu Android só que para isso você tinha que utilizar softwares de terceiros, aplicativos não só no seu celular como no seu computador para fazer o pareamento era uma chatice, demorava um monte, inclusive tinha aplicativo pago para isso e agora com o DualShock 4, isso aqui é coisa do passado, você pode se livrar dessas porcaria você não vai mais usar, você vai usar apenas o seu DualShock 4 e a conexão por Bluetooth do seu Android deixa eu destravar aqui para vocês não verem o meu destravamento basicamente o que vocês tem que fazer? você vem aqui no seu Bluetooth, vocês ignorem a tela rachada no meu celular que ele caiu essa semana do sofá e rachou a tela é incrível como eu já tinha deixado cair de lugares muito mais altos e não tinha quebrado ainda bom, mas isso não importa vamos lá, você entra no seu Bluetooth aqui basicamente entra no Bluetooth, deixa eu dar um zoomzinho aqui para vocês ficarem mais a par do negócio ali eu já estou com ele pareado aqui mas para vocês, vocês vão ter que procurar igual o que você tem que fazer? segura o botão Share e o botão PS do controle ao mesmo tempo, ele vai ligar, eu dei uma carregadinha que ele estava sem bateria ó, ele ligou ligou e ele já pode procurar vamos fazer a procura aqui ele está procurando lindamente acha rapaz acha rapaz eu vou dar uma adiantadinha enquanto ele acha aqui eu não sei se eu vou dar uma adiantadinha, eu acho que eu vou enrolar vocês, espera aí vou dar uma enroladinha em vocês opa, conectou está conectado não precisa nem enrolar olha só que beleza acendeu a luz ele está pareado e conectado você não precisa de software nenhum apenas a conexão com o Bluetooth clássico e tradicional do seu celular agora você vem aqui nos jogos eu já estava com o GTA San Andreas aberto para mostrar para vocês aqui está deixa eu dar uma zoomzinho aqui olha que maneiro olha que beleza agora você não vai funcionar com o outro ah, funcionou ele pode dar um pequeno deleizinho bem de leve mas é coisa bem básica olha aqui vamos fazer um resumo um resumo game ah é, ele não é o mesmo botão os botões eles são meio bugadinhos os botões são meio bugadinhos deixa eu acertar o botão aqui cadê o botão? alê entrou vamos ver se ele entrou aqui parou a musiquinha carrega celularzinho verde 2012 demora um pouquinho mas agora que vocês estão vendo se está pareado se está aceso vocês já viram que eu consegui controlar ali olha lá que beleza ele tem um pequeno deleizinho? tem mas ajuda muito mesmo assim é muito melhor você jogar com o DualShock 4 vem cá vem cá te dar umas porradas rapá vem cá rapá vem cá está defendendo rapá? toma umas porradas aí pra parar de encher o saco motherfucker toma chute no saco rapá pra deixar de ser boneco ih já chegou a polícia vai tomar soco também vai tomar não quero nem saber aqui o negócio aqui rapá vai dar porrada vem cá vem cá e como vocês estão vendo funciona muito bem é muito maneiro você jogar o seu o seu GTA San Andreas assim como jogos de corrida aqui no seu DualShock 4 eu vou eu vou avazar eu vou avazar eu vou avazar porque eles estão me dando porrada porarias aqui como é que pula os controles são meio diferenciados não são os mesmos controles onde é que pula? aqui pulou não são os mesmos controles utilizados no PC cala a boca Black a Black é a minha gatinha ela está berrando aqui deve querer comida já vou te dar comida agora eu estou mostrando para o molecado aqui como é que é o GTA San Andreas como vocês podem ver funciona perfeitamente você não precisa de software você não precisa de aplicativo você só precisa ligar o seu bluetooth parear e sair jogando basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês eu espero que vocês tenham entendido e possam utilizar o seu DualShock 4 inclusive eu utilizo o DualShock 4 não só no Android como no PS3 esse controle é o melhor controle que eu já joguei na minha vida ele é superior ao controle do 360 ele é superior ao controle do Xbox One sim, ele é superior e ele tem essas particularidades de você poder utilizar ele em outros dispositivos isso é muito, muito maneiro bom pessoal vídeozinho era isso espero que vocês realmente tenham curtido e entendido se vocês gostaram não custa dar aquele likezinho para ajudar na divulgação não custa compartilhar em redes sociais para ajudar os seus amigos que queiram jogar jogos de Android com um pouquinho mais de qualidade e com uma jogabilidade muito superior porque você jogar jogos estilo GTA San Andreas que é um dos melhores jogos já feitos até hoje e com certeza um dos 5 melhores top 5 jogos de Android já lançados sim eu não tenho medo nenhum de dizer que ele está nos top 5 jogos de Android já lançados até hoje se você tem um celularzinho quad core com 1GB de RAM você já consegue jogar ele perfeitamente no seu Android ele é pago mas ele vale cada centavo tá bom meus queridos espero que vocês realmente tenham gostado se vocês curtiram não esquece o joinha beijo do colono tudo de bom bye e beijo e eu já disse beijo e bye de novo não vai me pegar a polícia vou pegar você não vai me pegar você